Eu coloquei o vestido que eu vou, que é com esse vestido. Vou abrir aqui. Vou chegar aqui nessa cozinha boa. A gente vai ter que ficar mais ou menos. Isso aqui que eu não dei ontem. Deixei ele aqui dormindo. Não guardei, não. Isso aqui é para eu guardar. Que bocão, que sono, que sono. Gente, vai dormir tanto, tanto, tanto. Vou colocar só um açúcar aqui na água. Depois nós vamos colocar o lixo para fora, porque hoje é dia. Hoje é quarta, né? Então, hoje é dia de o lixo passar. Né, gente? Depois eu vou pegar para a maria. Isso aqui está aqui desde antes de ontem. Porque ontem eu comprei só pão doce. Eu esqueci que tinha sobrado dois pão. Ali ninguém já me compra. E olha que eu não estou comprando a mais. Quando meu marido está aqui, eu compro quatro. Quando ele não está, é três. Porque, às vezes, a gente compra pioca, outras coisas e não come o pão, né? E não podemos esterdiçar, né, gente? As coisas estão muito difíceis de esterdiçar, né, gente? Até choveu aqui na minha cidade. Mas só que, por aqui, ela chegou aqui até aqui no bairro não. Ela chegou, ela veio até lá no centro, no outro bairro coladinho lá no centro. Mas aqui não chegou não. Até aqui lavar esse óculos. Meu óculos está sujo. Mas depois eu vou lavar aqui. Antes de eu pôr o lixo lá fora, eu vou lavar esse garrafo. Porque... Aí eu já deixo tudo preparadinho, né, gente? Aí depois é só pegar o... Essa geladeira está dando uns estábulos. Ela dá uns estábulos de vez em quando. Bom... Socorro. Até norma. Olha a gente no serviço não. É interessante, né, gente? Pronto, agora nós vamos lá pegar o, esse aqui, aí eu ponho aqui, mas antes eu passo uma coisa aqui, guarda aqui, esse aqui também, tá bem, tá organizada, muito pela mão, e olha, então eu percebi, do oposto, porque me saiu a consulta da minha mamografia, porque eu fiz esse pedido em março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tem seis meses, aí ela falou que saiu, ligou ontem, pronto, é isso, né, gente, nós vamos lá, aí eu vou lá, pego e vejo pra que dia que é, tem hora que eles marcam pra um lugar tão longe, que não vão pôr o lixo lá fora, peraí, vocês vão trabalhar comigo hoje, aí depois eu lavo esse óculos, fica aqui que eu vou pôr o lixo lá fora, viu, neném? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que o dia hoje, parece que não vai esquentar não, olha como é que tá tudo nublado, tudo nublado, gente, nossa senhora, tudo nublado, gente, esqueci de pegar esse aqui, eu esqueci de pegar o da, esse aqui eu tirei, ó, não tem não, ainda bem, agora eu vou lavar minhas mãos, né, gente, vou lavar aqui nessa pia mesmo, porque eu só peguei só na pontinha da sacola, não peguei de dentro do lixo, né. Essa toalha aqui, eu deixei ela só pra secar a mão ali na pia. A gente vai, deixa eu ver, agora tem sete minutos já, eu to querendo fazer vídeo muito longo, mas não, sabe, porque vocês não veem, não veem como esse é, ó, gente, a linha tá tão cheio, que não coube, que eu fiz comprar ontem e agora eu to pondo o filtro aqui, ó, meu menino arrumou, ela arrumou tão arrumadinho, ó, agora eu to pondo eles aqui, os filtros, porque aqui tá cheio demais, tá cabendo nada não, olha lá, ó, isso aí dá pra um mês, graças a Deus. Aí coloquei algumas coisas, óleo coloquei ali, coloquei algumas coisas na lata, coloquei milho, chá, essas coisas, molho de tomate, leite, coloquei tudo ali para baixo. Não fica bonito? Não fica não, porque fica assim visual, fica muito colorido, para olhar parece que está desorganizado, né? Na verdade, tem umas coisas aqui, essa parte está organizada. Agora, aqui tem umas coisas que precisa organizar mais. Mas, quando eu compro o armário, ele não tira. Então, vamos pegando, gente, para cá. O que eu já vou desligar, já ferveu. Enfim, ontem eu comprei o café que eu gosto, porque o outro café que eu estava tomando, não estava tão ruim. Aqui eu coloco três colheres dessa para uma garrafa de café. Ele não fica nem forte demais e nem fraco demais, né, gente? É isso. Aqui eu coloco um cafézinho. Esse café, ele é tão bom, ele é tão bom que até que na hora de descer no coloco a dor, ele vai mais rápido. O outro ficava empatado lá na água, demorava a descer. Significa que é muito porquê misturada junto, né? E dizem que eles misturam até terra, sei lá, pedaço de pau. É muito porquê, né, gente? Mas a gente não tem que comer, tem que tomar café, não tem pra onde correr, né? Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o joinha aí, compartilha com os amigos, veja os outros canais também, tá bom?